E aí? Seja muito bem-vindo! É ótimo estar com você em mais um vídeo. Agora me diz uma coisa, o que você acha de colocar molduras nas suas fotos na hora do clique? Pois é sobre isso que eu vou falar hoje. Segura aí! Antes de começar o assunto, se essa é a sua primeira vez no canal, já se inscreve aqui e clica no sininho para não perder os próximos vídeos, mas vamos lá! Você já deve ter percebido que uma imagem com moldura chama mais atenção do que uma imagem solta dentro de uma foto. E sabe por quê? Porque o seu olhar, o seu foco está direcionado para aquele objeto e tudo que está ao redor, está fora da moldura, perde força na sua visão. E sabe como é que você consegue aplicar esse efeito na hora que você está fotografando? Simplesmente prestando atenção. Se você está fotografando nas ruas ou em um ambiente fechado, comece a olhar através de. Através de dois objetos, através de grades, qualquer coisa que consiga construir uma moldura em cima do objeto que você está fotografando. E isso é fácil? É. E não é. Se você for uma pessoa paciente? É. Agora, se você não for? Não é. Você vai ter que procurar espaços, aguardar o momento da foto, mas pensa o seguinte, você vai estar se divertindo, se movimentando, procurando novos ângulos, ou seja, vale a pena você experimentar essa técnica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilhe e comenta, porque isso vai ajudar muito no crescimento do canal e vai me ajudar a fazer novos vídeos com novos temas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E a gente se vê no próximo vídeo. E aí